Eu tentei de exercer Todos meus pensamentos Levo a mim, sou a você Eu tentei de exercer Todos meus pensamentos Levo até você Eu te procurei, não te encontrei Eu te amei, você me desprego Eu te procurei, não te encontrei Eu te amei, você me desprego A solução de tu tenta te esquecer São palavras que tento te dê Sonhar não será proibido Todos têm a mesma finalidade Na contramão, pede daqui dentro Tem a felicidade Eu te busco em cada momento Sei que não quer encontrar Tento, eu lamento Por não saber te amar Tento, eu lamento Saber você não me amar Voltei a viver O nosso mundo Onde tu era Encontro Amoroso Não quero presente Contudo Dentro de mim Eu sou famoso Dentro de mim Eu sou famoso Segura ali Eu te procurei, não te encontrei Eu te amei, você me desprego Eu te amei, você me desprego Eu te amei, você me desprego A solução de tu tento Eu te amei, você me desprego Eu te amei, você me desprego